Os infratores estão na mira da Polícia Rodoviária Federal. Com o radar binóculo, agora é possível identificar a velocidade de um veículo de longe, a um quilômetro de distância. A gente consegue pegar um veículo a mais de mil metros com ele. Fora que a leitura do laser dele, o processador é muito rápido. O equipamento produzido nos Estados Unidos foi importado e doado aos policiais por um juiz local, que não quis que a identidade fosse revelada. Devido à quantidade de acidentes com vítimas, principalmente vítimas fatais que a gente tem no trecho, eles quiseram adquirir esse equipamento para a Polícia Rodoviária Federal, para nos ajudar a coibir esse tipo de infração e o mais importante, para preservar a vida dos usuários da rodovia. O novo radar é o primeiro a ser usado no Brasil. As vantagens do modelo são muitas. Pequeno, leve, rápido e fácil de usar. Basta um agente e o trabalho está garantido. Além disso, é muito, muito preciso. É extremamente preciso, não tem como ler outro veículo, não se discute com ele nesse sentido. Nós estamos com outro radar laser também, que é usado, inclusive, com equipamento de fotografia. O processador para leitura, nesse caso que eu estou falando, que é alta distância, veículos em alta velocidade, é, assim, 80%, 90% melhor. Ele é muito rápido.